Mano, quem nunca sentiu saudade daí, certo? Então mano, é esse o assunto que eu vou falar hoje nesse vídeo, demorou? Fala molecada, eu sou YDL Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí molecada, esse é o meu primeiro vlog, provavelmente o áudio vai tá uma bosta O ângulo vai tá uma bosta, a luminosidade vai tá uma bosta Eu sou uma bosta, então cara, tá tudo de acordo com o vídeo, demorou? Bom molecada, hoje eu vou falar sobre gays, mano, de verdade, quem nunca sentiu saudade daí, certo? Viado, eu sei te dizer muito bem como é que eu senti a saudade da ex, mano Porque eu fiquei um ano sofrendo pela mina, viado Um ano, mano, sabe o que que é? Um ano, viado, de verdade É tenso, é tenso, é tenso Cara, assim mano, é foda, é foda Ex é um bagulho sinistro, mano Porque porra, você pensa em gays, mano, você pensa o que? Você pensa em tá junto com ela, mano Tipo, você junto antes Mano, porque quando você se sente um bosta, sinceramente, mano Porque para pra pensar, viado Quando vocês estavam namorando Mesmo se você não gosta dela hoje Quando vocês estavam namorando, viado Assim, você se imaginava como, viado? Se imaginava casando, tá ligado? Você casando Porra, tendo filho Nossa, mano Você imagina aquele casamento Nossa, aquele casamento zica Na praia, sabe, mano? Em Cancun, viado Nossa senhora, aquele casamento em responsa Que todo mundo olha Fala Nossa, mano, olha aquele casal que lindo Ou então você pensa Aqueles vídeos tirando foto Aqueles vídeos de casal, tá ligado? Com o funk bonitinho Por fora Tirando foto Pá, amassado Com a mão na bunda Saca? Você imagina isso, mano Mas a vida real é um bagulho bem triste É um bagulho bem triste, velho Mano Hoje a gente tá com uns problemas, né, mano? Dinheiro é foda Minha bonita Que seja da hora é foda Não que não tenha Claro, né? Mas, cara É difícil, mano Às vezes a gente acha, mano Que tudo vai ser maravilha, mano Vai ser mil maravilhas E o namoro é uma merda Mano Acontece com todo mundo isso, sabe? E, cara Se você Se você Tá tendo um relacionamento bosta Termina que dá tempo, cara Termina que dá tempo Pelo amor de Deus E, mano Tem dois tipos Que eu separei aqui Que... De pessoas Que são depois de terminar o relacionamento, velho De verdade O primeiro tipo de pessoa, mano É aquela pessoa Que não aceita, cara De verdade É aquela pessoa Que não aceita, mano A pessoa termina com você E, cara Você não aceita Tipo Mano Saca Eu não consigo Não consigo entender, mano Eu fui desse cara Quando eu terminei o namoro Quando a mina Terminou o namoro Porque não fui eu Eu não aceitava, viado Eu não aceitava De jeito nenhum, mano Porra Eu me senti um merda Eu queria voltar Eu queria... E, mano Ela tava solteira E eu achava que a gente ainda Tava namorando, entende, mano? Eu queria saber Ela saia Eu queria saber Onde que ela tava, saca? Eu era Mesmo ela Solteira E eu achava Que eu tava namorando Com ela Entendi, velho É um bagulho Um bagulho chato, mano Pra mina Eu parei pra pensar nisso, velho Eu vi, mano Eu Depois de terminar o namoro Eu fui um cara Muito Chato, mano Então, mano Se você é esse tipo de pessoa Que não aceita Tá na hora de aceitar já, meu parceiro Ela não vai voltar pra você, não, viu? Não vai voltar, irmão Então, mano O segundo tipo de pessoa, viado É aquela pessoa Que, mano Ela acaba de terminar o namoro, viado Ela fala assim Porra, terminou meu namoro, mano Vou pegar todo mundo Sou zico Vem, 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 vem Vem, vem Piranha, buceta, buceta, buceta Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem O cara pensa que é assim, velho Nossa, mano O cara acaba de terminar o namoro, velho Coloca um funkão estralando, mano E ela fala assim Aí, moleque Cara, tô solteiro Vamos sair Que hoje tem, mano É nóis, cachorro E, cara Aí o cara para, mano Chega de Vai dar um rolê Pega muita mina Deita na cama, viado Chora que nem uma criança, cara De verdade É assim mesmo, mano Então, se você que termina Um relacionamento E acha que é o fodão Pagando de fodão Na receita de sociagem Termino meu relacionamento Todos Tô bem Tô pegando todo mundo No segundo dia assim, mano Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que quando você deita na cama Você ainda pensa na moreninha Ou no moreninho Minhas crianças Eu tenho certeza Viado E, cara Antes de eu continuar a falar mais Não se inscreva De se inscrever no canal Por favor Não se esqueça De se inscrever Deixe seu like Que vai fortalecer muito De verdade Eu vou fortalecer Para um cacete, mano E não se esqueça De curtir Minha página no Facebook E seguir No Instagram Demorou? Meu Discord também Se quiser trocar umas ideias Pá, mano Eu não sou um cara Cusão, mano Sou da hora Sou da hora Fechou, mano E, cara Eu também separei Um bônusinho aqui, mano Porque, de verdade Eu queria contar Uma história Para vocês, mano Contar uma história Do meu namoro Que é uma história Bem, bem, bem Bem longa, mano E a história É bem da hora, mano Bem engraçada também E se você quiser Ouvir ela, mano Comenta aí Demorou? Comenta aí Ah, eu quero Que você fale E tal Que eu não sei o que Fala aí, meu irmão Demorou Vou falar Vou falar Então, mano Esse foi o vídeo Foi bem curtinho Desculpa, mano Eu fui fazer meio No improviso Mas Esse é o meu primeiro vlog O segundo vai ser Bem mais elaborado Firmeza Então, cara Deixa seu like Por favor Por favor Meus amigos Por favor Deixe seu like Se inscreva no meu canal Vai tá tudo aí Cara Vai ter o editor também O mendor Se inscreva no canal dele Porque ele é zica, mano Ele é responsa Ele que fez o banner Da minha capa do Facebook Ele que fez o banner Do meu YouTube Mano Ele é zica Ele que tá editando Esse vídeo aí Pra deixar mais engraçado Porque se fosse só eu falando Mano Esse vídeo ia ser uma bosta Porque eu já sou uma bosta Falando Imagina falando Então Puta Puta Então não se esqueça De se inscrever No canal dele Se inscreva no canal Do Ian Que é meu amigo É um broad do caralho É isso, mano Valeu Muito obrigado E Oi Oi Tchau 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 Tchau